E aí meus amigos, sim, a gente vai vender a doblosa e se você quiser saber um motivo é só clicar aqui em cima que a gente gravou um vídeo dizendo o porquê que a gente vai vender, pra onde que a gente vai, de onde a gente veio, enfim O que a gente vai fazer, exatamente Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar o carro e o que que vem dentro do carro pra você só pegar, ó Botar suas coisas dentro e cair na estrada porque a gente vai vender ele completinho no modo casa que é o nosso modo doblowhome, né? E você vai ver isso agora nesse vídeo aqui Então, bora lá? Então, começando pela parte técnica do carro Essa aqui é uma doblow, ano 2011, modelo 2012 O modelo Adventure, né? Que é aquele modelo mais esportivo Ela é mais alta, tem o pneu diferente Motor 1.8, é torque E ela tá com 104 mil quilômetros Ou seja, a gente vai entregar aí perto de 105 mil quilômetros rodados Ou seja, tá nova ainda Pro ano dela, o carro foi muito pouco rodado Só a gente rodou pouco mais de 20 mil quilômetros aí nesses dois anos de estrada Aqui na parte da cabine, pra quem acompanha a gente já Sabe que são só dois lugares Os dois bancos são de couro Mas, você comprando o carro no módulo casa A gente vai dar pra você também os outros quatro bancos A doblow, o documento dela É documento pra passageiro e seis lugares Ela tem os seis bancos sim E ela vai junto com o módulo da casa Que a gente vai mostrar pra vocês já já E aqui a gente tem todo o painel dela Tem esse compartimento aqui em cima que é muito útil A posição de dirigir desse carro é ótima Tem uma posição ótima aqui de visual Da parte de troca de marchas É bem confortável mesmo E ainda tem o descanso de braço aqui Bom, então toda a parte da cabine aqui Como vocês podem notar aí No close das imagens que a gente vai fazer Tá somente com poucas marcas de uso O banco também você pode notar Que também tem marcas de uso Mas você pode ver que tá bem conservado ainda Todos os bancos E os bancos que estão vindo também Tão bem conservados Que a gente foi lá em Manaus Dei uma checada nele Está tudo certo O couro ajuda bastante a conservar o material Ah, só um detalhe que eu esqueci de falar O som do carro, ele é original da Fiat Já veio no carro quando a gente comprou Não trocamos nada E também acompanha o manual do carro Que vem aqui, tá aqui dentro Dessa bolsinha E também a chave reserva Que também nós temos ainda a chave reserva Agora vamos pro modo casa, né? Saímos do modo ali motorista passageiro Vindo aqui pra trás tem o modo casa Como a gente tirou todos os bancos de trás Fizemos um módulo só Onde fica a parte do guarda-roupa Nossa cama e a cozinha Que a gente vai mostrar pra vocês aí agora Esse modelo da Doblo aqui Ela tem as duas portas laterais Então o que a gente fez? Duas gavetas de guarda-roupa E do outro lado Mais duas gavetas de guarda-roupa A gente usou como guarda-roupa Mas quem for comprar aí Pode usar da maneira que quiser A gente prendeu aqui com velcro Né? Que esses velcros também a gente vai trocar Vai deixar tudo bem novinho O espaço aparentemente ele é pequeno Mas ele cabe muita roupa Muita roupa mesmo Ou qualquer outra coisa que a pessoa quiser colocar Bom, como eu falei Isso aqui é um módulo só Mas a gente dividiu em três partes Né? Essa primeira parte aqui que não levanta É a parte do guarda-roupa Essa segunda parte aqui, ó O colchão ali é todo separado em três partes Essa segunda parte aqui tem a elétrica Tem o depósito E a parte do gás que a gente vai mostrar posteriormente E a outra terceira parte que também não levanta É a cozinha Que a gente também vai mostrar posteriormente Nesse lado aqui a gente conta com a nossa parte elétrica Que é um painel aqui Com um voltímetro Que é da bateria que tem aqui dentro Que vocês vão ver já já E com um interruptor Quando o carro tá ligado Eu ligo esse interruptor E o alternador carrega as duas baterias juntas E aqui é um inversor de mil watts Que transforma pra 110 volts E a gente tem aqui mais um interruptor Que é pra nossa luz Nossa evita de LED Que ilumina tudo aí Já tá diretamente ligado aqui na bateria Bom, ainda falando da parte elétrica Acompanhe essa régua aqui Com as tomadas Que você pode utilizar direto no inversor E acompanhe também os dois mini ventiladores Que ajudou a gente bastante nessa viagem Como a Elka falou Nosso colchão é dividido em três partes Porque a parte central A gente consegue ter acesso aqui dentro Vou levantar essa placa de MDF E a gente tem acesso aqui a esses três compartimentos Essa primeira parte aqui é a nossa parte elétrica A gente tem uma bateria aqui que não é estacionária É uma bateria de 100 amperes Porém, como eu falei, não é estacionária É uma bateria de caminhão A parte central aqui é um depósito Que a gente usa pra guardar, estocar roupa E roupa de frio, que são maiores Lençóis, toalhas e comida também E a outra parte do canto É a parte onde vai a botija de gás E os nossos materiais de limpeza Como a gente está falando Vamos vender com a bateria E todo o sistema elétrico ligado E acompanha também a botija de gás E o fogão que vocês vão ver daqui a pouco Pra fechar é bem simples Uma pessoa só consegue Encaixa a tábua aqui no meio E o colchão já tem a medida certa Pra encaixar aqui também Agora vamos para a parte da cozinha É uma casa muito grande Tem vários cômodos Agora a gente está aqui na cozinha Vamos lá Aqui no meio Que é a nossa magnífica geladeira E sim, ela já vem, já vai vindo aqui Incluso, a não ser que você não queira Mas eu duvido muito que você não queira A geladeira é uma resfriar, 31 litros A gente já tem ela há mais de um ano e meio Né Luiz, bastante tempo E até agora sensacional Aguenta bastante Congela, descongela Faz o que você quiser O espaço aqui é bem bom Suficiente pra você não estragar comida Pra você utilizar tudo A gente gravou um vídeo falando sobre ela E sobre o todo Inclusive já adianta logo Quem quiser assistir É só clicar aqui Que a gente fala sobre a geladeira Como que ela funciona direitinho E também como que a gente monta o todo Mas assim, rapidinho Como eu falei Tem 31 litros Ela é quadrivolt 12, 24, 110, 220 Onde você parar Ela vai funcionar E ela, sinceramente Ela é muito boa Vai dar uma dó, né? De deixar ela Mas enfim Vale a pena Que comprar Já vai vir a geladeira Inclusa também Bom, essa outra parte aqui É a parte do fogão Ah, aqui antes A gente Isso daqui tá diferente Desse revestimento Porque a gente colocou Essa mesinha Depois A gente sentiu necessidade Então também Tô no mesmo processo De velcro Um apoio aqui Pra usar Quando estiver cozinhando Aqui também vai junto Um fogãozinho De duas bocas Industrial Esse fogão aqui Também é essencial Já é o nosso segundo Ele tá super bem conservado Usamos pouquíssimas vezes Porque a gente comprou Recentemente E aqui embaixo do fogão Tem dois compartimentos De cozinha Aqui a gente guardava Comida em geral Mas pra uso rápido Como um azeite Alguma coisa Aqui também a gente guardava Um galão de 10 litros Também pra ficar fácil Puxava aqui Usava como torneirinha Mas aí vai da sua escolha Como que você quer Utilizar esse espaço aqui Que eu acho também Muito, muito bom Desse lado aqui da porta Pra quem assistiu o vídeo A Margarete Nossa amiga Fez esses compartimentos Que nossa Ajudou bastante Aqui a gente coloca Pão de prato Enfim Dá pra colocar muita coisa aqui E nos ajudou bastante Também vai junto no carro Não vamos tirar Porque eu acho que Já faz parte da doblosa Né Nesse lado aqui Mais uma portinha De compartimento De comida E panela Aqui a gente guardava Alguns pratos Frigideira Algumas outras panelas Comida aqui desse lado Mas enfim Fica a critério da pessoa Ele tá forrado Com esse feltro Justamente porque Aqui a gente levava Prato e panela Pra não fazer barulho Na hora que o carro Tivesse andando E funciona E não faz barulho Com nada Aqui embaixo Tem um espaço Muito útil Embora a gente tenha Perdido um pouquinho De espaço na cama Mas sobrou esse espacinho Aqui embaixo Que aqui a gente guardava Nossos dois banquinhos E nossa mesa De refeição De trabalho Enfim Cabia perfeitamente Aqui Sem tirar nem pouco Bom E como a gente falou Que a gente quer vender A doblosa Só pra você colocar Suas coisas E aproveitar o verão Aí na frente Ele acompanha também O toldo E o bagageiro lá em cima O toldo Tem um vídeo exclusivo dele Que é o que acabou de falar Que é só você clicar aqui Pra você ver direitinho Ele é um toldo da Blue Camp Que tem dois metros Por dois metros e meio E o bagageiro também Vai acompanhar Ele tem cerca de 300 litros Cabe coisa para caramba Bom É só pra mostrar também A gente utilizou muito Essa porta da Elka aqui Como uma forma de escape Porque a gente abriu o toldo E tirava o fogão Pra cozinhar aqui embaixo Do toldo Então essa porta aqui É bem útil E o toldo também Tem uma fita de LED Que consegue iluminar Aqui fora E como a Elka falou também O lado dela De guarda roupa Desse lado E o que ela mostrou Aquela hora lá Foi o meu lado Fora isso A gente ainda tem Esses espaços aqui Que atravessa E vai até o outro lado lá Ou seja Dá pra colocar muita coisa Aqui A gente levava Corda Elástico Guarda sol Etc Todo o espaço aqui Da doblosa Era muito bem aproveitado Então aqui Além desse espaço Que eu mostrei Que vai até o outro lado Atrás dos bancos Tem um belo espaço Que a gente levava Primeiro socorro Os caixas de ferramenta Entre outras coisas Que é um espaço Bem interessante Você deve estar se perguntando Será que eu vou caber Na doblosa O nosso colchão Ele tem 1,65m De comprimento Por 1,20m De largura Pra gente Coube perfeitamente Porque a gente não precisa Afastar os bancos Pra ter mais espaço Porém Se você ficou interessado E tem mais de 1,65m A gente consegue fazer o seguinte Consegue afastar o banco Pra frente E rebatê-lo Nisso A gente ganha mais 20cm Então se você tem Até 1,85m Meu querido Você vai caber aqui Com certeza Bom meus amigos Então é isso A gente espera muito Que alguém Esteja assistindo E tenha interesse Em comprar A nossa doblosa Porque além de ser Um carro Excepcional Não tivemos nunca Problema nenhum Com ele A manutenção Está em dia Todas as peças Do jeitinho Que tem que estar Troca de óleo Alinhamento Balenciamento Tudo em dia E é um carro Que está com a quilometragem Baixa né O carro é de 2011 2012 Está apenas com 104 mil km rodados Quando nós compramos ele Ele estava com 65 Ou seja É um carro muito novo mesmo Por isso que não Não deu nenhum trabalho Pra gente Nesses dois anos De viagem Fizemos algumas revisões Pra checar E fazer algumas Manutenções preventivas Nada que tenha quebrado Que a gente ficou No meio do nada Ali precisando De uma ajuda De um socorro Nada disso Um prejuízo né Então enfim Fora isso Fora ter esse carro Excelente E não é porque a gente Está querendo vender não Porque realmente é Quem acompanha A gente sabe Você vai levar Uma casa montada né Pronta Com geladeira Fogão Todo Enfim É só botar as roupas Ligar o carro Botar a comida Na dispensa E partir né Comida Aquela cervejinha gelada Exatamente Então enfim Você está com o carro pronto Prontíssimo Pra viajar Assim Obviamente Que como a gente Viajou dois anos Com ele Muita coisa Está em estado De uso né Muito também O todo O todo Ele está em estado De uso Mas está funcionando Perfeitamente Então se você Que está assistindo Aí também Não é ainda O seu momento De comprar Compartilhe esse vídeo Vai com um amigo seu Um parente Está querendo comprar um carro Compartilhe Ajuda a gente também A levar esse vídeo Mais longe Para que as pessoas Possam ver E a gente conseguir Vender o carro Montado do jeito Que está Pronto para viajar A gente até pensou Em tirar tudo Desmontar tudo E vender com banco normal Mas a gente falou Cara a doblosa Acho que merece Continuar na estrada Eu acho que vale a pena A gente vender Ela montada Porque ela está Em perfeito estado Então é isso Espero que alguém Que esteja assistindo Tenha vontade De comprar a doblosa A gente foi muito feliz Com ela nesses dois anos E a gente quer que Outra pessoa também Seja muito feliz Assim como a gente foi Então É isso Valeu